Olha a situação do cidadão aí, ó, vomitando no próprio lugar e continua, continua ali no mesmo lugar ali, tem que tomar alguma providência aí para ver se consegue ajudar ele e ajudar a gente também, quem não aguenta ficar lavando e vomitado aí, bebendo e vomitando, bebendo e vomitando, o tempo todo, né, ninguém aguenta isso aí não, tem que limpar aqui todo dia agora. Olha o cidadão aí de novo, dormindo no mesmo local, daqui a pouco arranca o carotinho, começa a tomar, enfiar o dedo na garganta e vomitar, né, aí vai ficar o domingo inteiro aí, deitado ao lado do vomitado, na segunda-feira tem que chegar para limpar a sujeira dele aí. Então se não fizer uma abordagem nele, que eu já fiz verbalmente, perguntei se ele quer ajuda, mas do jeito que ele está ali é só através do recolhimento já e deixar ele lá dentro da instituição. E aí E aí